O sapo não lavava o pé O sapo não escovava os dentes O sapo não tomava banho O sapo só queria dormir O sapo não lavava o pé O sapo não escovava os dentes O sapo não tomava banho O sapo só queria dormir Mas num belo dia A criança de Jesus Apresentou o seu amigo Jesus ao sapo E ele ficou encantado Ao ouvir belíssimas histórias de amor Jesus ensinou que devemos cuidar Da higiene do nosso corpo Porque é templo do Espírito Santo E que devemos estudar e trabalhar Com dedicação e alegria Porque fazendo tudo isso com amor Glorificamos o nosso Senhor O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente O sapo encontrou Jesus O sapo encontrou Jesus A sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce e o Salvador Arrascou! Criança de Jesus! Que linda essa história! Vamos cantar mais uma vez essa parte? Amém! O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente O sapo encontrou Jesus A sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce e o Salvador Arrascou! Vamos brincar de roda Com criança de Jesus! Vamos dar as mãos Rodando pra direita Vamos dar as mãos Pra direita Rodando pra direita A cantar Lá 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 Rodando pra direita Agora pra esquerda Vamos dar as mãos Vai! Rodando pra esquerda A cantar Lá 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 Rodando pra esquerda Criança de Jesus Entra na roda Cantando 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 pra louvar Ao criador É! Criança de Jesus Entra na roda Dançando Dançando pra louvar Ao criador Vamos lá! Uh! Uh! Pulando pra louvar Pulando pra louvar Ao criador Lá 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 Rodando pra louvar Vamos lá! Rezando Rezando Com as mãozinhas juntinhas Rezando Lá 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 Gritando Rodando pra louvar Ei! Vamos dar as mãos Pra direita de novo Rodando pra direita A cantar Isso! Lá 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 Rodando Rodando Agora pra esquerda Vamos dar as mãos Vamos! Rodando pra esquerda A cantar Lá 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 Rodando pra esquerda Criança de Jesus Entra na roda Cantando Cantando pra louvar Ao criador Vamos louvar Criança de Jesus Entra na roda Dançando Dançando Para louvar Ao criador Ei! Volando 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 pra louvar Para o criador Lá 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 Rodando Rodando Para louvar Ao criador Rezando Rezando Para louvar Ao criador E gritando E gritando Gritando Para louvar Ei! Sorrindo Vamos lá! Correndo 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 Para louvar Para o criador Brincando Brincando Para louvar Para louvar Agora das palmas Das palmas Para louvar Uh! 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 Tá linda essa brincadeira, gente! Vamos continuar! É! É! Eh! Vamo! Uh! 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 Todo mundo já conhece a história do sapo que não lava o pé porque não quer Mas nessa música vamos saber o que a criança de Jesus fez Pra ajudar o sapo a deixar de ser teimoso O sapo não lavava o pé É, é, mais que chulé O sapo não escovava os dentes Ah, que barro quente O sapo não tomava banho É, é, que preguiçoso O sapo não lavava o pé É, é, mais que chulé O sapo não escovava os dentes Ah, que barro quente O sapo não tomava banho É, é, que preguiçoso O sapo só queria dormir É, é, que preguiçoso Mas num belo dia a criança de Jesus apresentou seu amigo Jesus ao sapo E ele ficou encantado ao ouvir belíssimas histórias de amor Jesus ensinou que devemos cuidar da higiene do nosso corpo Porque é templo do Espírito Santo E que devemos estudar e trabalhar com dedicação e alegria Porque fazendo tudo isso com amor Glorificamos o nosso Senhor O sapo já lavou o sapo O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente O sapo encontrou Jesus, a sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa e a doce, o salvador arrasou! Criança de Jesus, que linda essa história! Vamos cantar mais uma vez essa parte? Amém! O sapo já lava o pé, o sapo escova os dentes O sapo já toma banho e trabalha bem contente O sapo encontrou Jesus, a sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa e a doce, o salvador arrasou! Vamos brincar de roda com criança de Jesus! Vamos dar as mãos, rodando pra direita! Vamos dar as mãos, rodando pra direita Rodando pra direita a cantar Lá 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 Rodando pra direita Agora pra esquerda Vai! Rodando pra esquerda a cantar Lá 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 Rodando pra esquerda Criança de Jesus, entra na roda Cantando! 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 Cantando pra louvar a fiador Criança de Jesus, entra na roda Dançando! Dançando pra louvar a fiador Vamos lá! Uhul! Pulando! Pulando! Pulando pra louvar a fiador Lá 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 Rodando! Pulando pra louvar a fiador E a voz Antes da cantar à cantar Cantando! Rodando pra esquerda Criança de Jesus, entra na roda Cantando! Dançando pra louvar a fiador Vamos sombra! Criança de Jesus, entra na roda Dançando! Dançando pra louvar a fiador Hey! Volando! Pulando! Pulando! Rodando Rezando E gritando Sorrindo Vamos lá, correndo Brincando Agora das palmas Nas palmas para lombar Tá linda, essa brincadeira, gente! Vamos continuar! Vamos! Pulando, mais alto Rodando 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 Rezando Rodando Para lombar Rodando Gritando Rezando Muito bom!